Muito bom dia, como o meu portunhol não é suficiente, vou falar em português. Peço desculpas e prometo falar pausadamente, mas em português me sinto um pouco mais à vontade. E, obviamente, o tema não é somente ou exatamente cana-de-açúcar. Eu pretendo fazer uma panorâmica da agricultura de precisão no Brasil, se o meu conhecimento me permite, e falar, então, ao final, um pouco especificamente sobre a cana-de-açúcar. A nossa visão de agricultura de precisão não é diferente daquela que o Mário tão bem apresentou antes, ou é a mesma visão que o INTA segue. A agricultura de precisão é gerenciar a variabilidade existente nas lavouras. Para nós, no Brasil, este é o primeiro paradigma. E nós dizemos que o primeiro paradigma já foi vencido. Os agricultores já aceitam o fato de que as lavouras não são uniformes. Dez anos atrás, era muito mais difícil do que hoje falarmos sobre variabilidade espacial das lavouras. Mas o segundo paradigma, para nós, está, neste momento, sendo desenvolvido, que é o fato de que nós podemos tirar proveito da variabilidade. Quando eu quero dizer tirar proveito da variabilidade, significa, com o conceito de zonas de manejo, algo que nós ainda não atingimos. Nós entendemos que a agricultura deve dar lucro, lucratividade, em todas as suas porções. Uma mesma lavoura deve dar lucro. Uma capa de lucratividade deve ser verde em toda a lavoura. E a única maneira de se conseguir isto é acertando o grau de investimento e, portanto, o nível tecnológico. Zonas de manejo nos permitem fazer isto. E nem em todos os lugares existe variabilidade com grau de importância. E isto é, talvez, uma grande diferença. Eu vou falar das grandes regiões brasileiras. Quando nós falamos de variabilidade espacial no sul do Brasil, é muito semelhante ao que nós temos na Argentina, vocês têm? Ao que os americanos têm? Ao que os europeus têm? Mas, quando nós falamos de Brasil central, dos grandes chapadões, solos pobres e muito antigos, a variabilidade não tem a mesma intensidade local que nós temos no sul do Brasil, o que vocês têm aqui no Pampa, ou mesmo nas regiões mais ao norte, daqui para o norte da Argentina. E, obviamente, não podemos deixar de lado a outra agricultura de precisão, que é a das tecnologias embarcadas nas máquinas. Três grandes agrupamentos eu faria. O primeiro deles, o sul do Brasil. que é um modelo muito parecido com o da Argentina. O que muda? Topografia. Então, no sul do Brasil, nós temos um sistema de produção soja, milho, trigo, na ordem de importância. No norte, ou no cerrado, no centro-oeste, mais apropriado, nós temos soja, milho, algodão, também em ordem de importância. O sistema de produção é totalmente diferente. Porque no centro-oeste, a soja tem que ser produzida num período curto que permita o milho na sequência. e em ambos nós comprometemos a capacidade produtiva. Por quê? Porque trabalhamos com soja em períodos muito curtos e com o milho, com o que sobrou de água, se ainda existe. Em algumas regiões não existe, portanto, não existe a segunda, o segundo ciclo. Já o algodão é uma cultura de alto investimento, cara, e que tem uma área limitada. Neste momento, em torno de 1,2, 1,4 milhões de hectares. Reduzindo por conta do preço internacional para os próximos dois anos. E, no sudeste do Brasil, São Paulo, Minas Gerais e arredores, nós temos cana, 9 milhões de hectares de cana. Café, em torno de 2,2 milhares, milhões de hectares de café. Normalmente, até então, em pequenas propriedades. Mas com o desenvolvimento da economia, hoje nos falta, absoluto, nos falta mão de obra para a colheita do café. Então, o café, obrigatoriamente, move para uma agricultura, uma cafeicultura mecanizada. Portanto, mudam os players, muda a geografia do café. E a laranja? Nós somos o maior produtor mundial de suco de laranja. A laranja está concentrada também no estado de São Paulo. Compete com a cana, em mão de obra, em terra, e ainda não é, não tem colheita mecanizada. Falando, portanto, de variabilidade espacial, todos nós sabemos que ela existe. Isso aqui é um exemplo típico de milho de segunda safra. Milho, portanto, de baixa produtividade comparada com os níveis que são obtidos aqui. E guiado essencialmente pela disponibilidade de água. Com alguma semelhança, portanto, com os desafios que vocês têm na região de Córdoba e ao norte. Mas nós estamos falando de segunda safra. Então, a variabilidade espacial aqui é governada por fatores de física de solo. Café. Um mapa de colheita de café histórico por ser o primeiro no ano de 2001. Mostrando variabilidade, sim. Hoje nós temos um fabricante que produz máquina com monitor de produtividade. Citrus. laranja. Mostrando uma tremenda variabilidade dentro de um talhão de uma lavoura. Padrão, 26, 27 hectares. Se vocês observarem aí, nós temos no vermelho em torno de 10 toneladas por hectare e no verde em torno de 40 toneladas por hectare. É óbvio que nós temos aí uma tremenda oportunidade de gerencial para tratar essas diferenças. Kana. Nós temos, depois eu pretendo falar um pouco sobre como está o estado de produção de mapas de rendimento, mapas de produtividade. Mas se vocês observarem, há uma diferença tremenda na produtividade dentro de uma mesma lavoura. Então, falar sobre as estratégias que correm hoje no Brasil. Basicamente, o mercado é guiado por este argumento otimizar, eu digo otimizar, a maioria dos nossos usuários, agricultores, dos nossos provedores, consultores, se refere ao reduzir insumos com taxas variáveis. E nós dizemos, otimizar, por favor, otimizar, porque nem sempre nós teremos economia. Nós temos que redistribuir e utilizar melhor. Nós temos oportunidades para aumento de produtividade, sim, mas é um desafio bem mais elevado, que exige mais tempo, que exige mais investigação para provar que economicamente é viável trabalhar com a estratégia de aumento de produtividade. Melhorar a qualidade do produto, eu listei alguns produtos que já pagam pela qualidade. Café, laranja, cana, porque a cana é paga pela quantidade de toneladas, mas também pela quantidade de açúcar contido naquelas toneladas. Aumento da lucratividade, que é o que todos querem. eu tento fazer aqui uma síntese da história da agricultura de precisão no Brasil. Não muito diferente do que foi mencionado aqui em 1994, 1995, surgem lá as primeiras colhedoras com monitor de produtividade, de rendimento. e neste mesmo ano também surge a primeira notícia de uma barra de luzes em um avião agrícola no Brasil. Em 1996, um primeiro evento acadêmico no nosso departamento, na nossa universidade. Em 1998, os primeiros prestadores de serviços de agricultura de precisão em um modelo bem americano que não vingou, não resistiu em 2001, 2002, se percebeu que aquilo não era viável. Em 1999, primeiras disciplinas de agricultura de precisão na cadeia da formação principalmente do agrônomo no nosso campus e em outras universidades. 2001, primeiro equipamento brasileiro para aplicação em taxas variáveis. E até então, como é que era? Eram importados. E, neste mesmo ano, por consequência, as primeiras consultorias e aí começa, então, o business da agricultura de precisão, efetivamente. Em 2003, surgem os primeiros pilotos automáticos, especialmente ou principalmente ou inicialmente na cana. hoje, a cana-de-açúcar talvez seja o maior consumidor de piloto automático no mundo, e eu falo depois. Em 2004, primeiro congresso, primeira conferência de agricultura de precisão de âmbito nacional, semana passada, fizemos a, completamos dez anos, fizemos a conferência que acontece de dois em dois anos. É um evento acadêmico, mas nós temos percebido que nós reunimos mais pessoas de negócios do que pessoas da academia nestes eventos. E, obviamente, teremos que redimensioná-lo, o evento. E eu venho aqui para aprender, porque eu acompanho à distância o curso internacional faz muito tempo, mas nunca deu oportunidade de estarmos aqui antes. E nós temos que aprender com o INTA, em especial, sobre o modelo que traz o usuário para dentro da barraca para nós transmitir conhecimento e difundir conhecimento. em 2012 foi criado já uma entidade ou um órgão consultivo do Ministério da Agricultura, que é a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão. Eu presido essa comissão e ela é formada por representações de âmbito nacional, representações do setor produtivo, do setor de insumos, do setor de fornecimentos, pesquisa. Apenas para situá-los, portanto, nós, Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, Laboratório de Agricultura de Precisão, temos trabalhado com uma diversidade de culturas, uma diversidade de atuações dentro da nossa capacidade, limitada por quantidade de pessoas e por distâncias. Nossas pesquisas são feitas sempre no agricultor e, para isso, nós nos deslocamos distâncias de 900 quilômetros para trabalhar com algodão, 100, 200, 300 quilômetros para trabalhar com cana, 400 quilômetros para trabalhar com grãos e assim por diante. Voltando à realidade da agricultura de precisão no Brasil, o que se faz hoje em agricultura de precisão? Se faz doses variadas de calcário, cal, potássio, fósforo, gesso, com base em amostragem em grade. Isto é feito em grande quantidade no Brasil. Desde 2002, esta é o serviço ou a atuação de maior importância na agricultura brasileira, falando-se de agricultura de precisão. Motivo. Nossos solos, diferentemente dos vossos, são muitos mais pobres. em fertilidade natural. Então, a atuação tem sido a tentar medir, quantificar e aplicar para atingir níveis mínimos aceitáveis. buscando a velha lei dos mínimos. A velha lei de Liebig, só que agora georreferenciada, espacializada. Mas eu costumo dizer que são apenas quatro elementos que o homem maneja, que o nosso agricultor maneja. Cálcio, magnésio, fósforo, potássio. Somente. A prática usual, grade amostral, pontos, amostragem por pontos, coleta de subamostras nos pontos, no sul do Brasil, na ordem de um a dois hectares por amostra, no restante do Brasil, incluindo cana de açúcar e todo o cerrado, na ordem de três a cinco hectares por amostra. Uma densidade amostral muito baixa e, portanto, mapas muito questionáveis, de baixa qualidade, de baixa resolução. Mapas que me permitem dizer que tem regiões da lavoura que precisam de mais fósforo, neste exemplo. Muito simples, muito fácil, o conceito é muito palpável. Porém, existem uma série de novos recursos e que hoje a gente trabalha eles com o público para lembrar nós podemos e devemos evoluir. mapas de produtividade. Nos Estados Unidos não evoluem na mesma marcha que deveria. Na Europa, da mesma forma. No Brasil, da mesma forma. Vejo com otimismo na Argentina porque existe uma diferença expressiva que é a participação intensa dos provedores, dos prestadores de serviços na colheita. E, portanto, o agricultor compra, se dá o direito de comprar o serviço exigindo o mapa. Modelos digital de terreno, de relevo. Por quê? Porque relevo, topografia no Brasil é muito importante. Grande parte da variabilidade é explicada pelo relevo. Água e pedologia, formação do solo, são governadas pelo relevo. E, hoje, nós temos GNSS embarcado nos tratores para produzir bons modelos digitais. uso de sensores de planta, basicamente entendendo a variabilidade a partir da biomassa. E, por isso, nós temos e teremos cada vez mais imagens, acesso a imagens por coleta orbital ou aéreas, sensores ópticos que se popularizam e sensores de solo especialmente a condutividade elétrica, que somente agora sai da academia e começa a ser utilizada pelos agricultores e pelos consultores. Falar, basicamente, sobre níveis de aquisição de dados e, nas conversas, eu entendi que muitas empresas da Argentina, por exemplo, fazem uso de imagens, e recorrem às imagens providas pelo INTA, pelo INPE, desculpem, pelo INPE, porque o INPE tem um acordo com a NASA, então, as imagens do Landsat são disponibilizadas para quem queira, na América do Sul, coletas aéreas que não evoluíram no nosso país, provavelmente agora com alguma evolução a partir de drones, mas eu comentava que nós temos aqui, ainda não existem limitações e legislação a respeito. No Brasil, semana passada, discutimos este assunto ao pé da letra e pela interpretação da legislação, nós não somos permitidos a voar sequer um drone como estava acontecendo agora aqui ao vivo. Temos que discutir isto na esfera federal antes que seja tarde. Enquanto isso, os sensores ópticos embarcados fazem sucesso. Nós temos trabalhado com sensores ópticos, este é um caso, um exemplo da cana com o sensor da Iara, onde nós temos aí uns bons anos de coleta de dados, mostrando uma ótima correlação entre a biomassa e o sinal destes sensores em cana, entre, portanto, o teor de nitrogênio já contido na planta e o sinal destes sensores. Portanto, nós temos condição de fazer uma aplicação, por exemplo, de nitrogênio mais inteligente em cana, como se faz em outras culturas. Isto já está na fase de validação. Nós temos outras tendências que no Brasil diferem um pouco da Argentina. Historicamente, as nossas semeadoras sempre tiveram adubadoras junto. 100% das nossas semeadoras eram semeadoras adubadoras até cinco anos atrás, seis. Num dado momento, as semeadoras começam a aumentar de tamanho e se saca a adubadora da semeadora. por quê? Porque o agricultor não quer mais perder tempo para abastecer a adubadora. Porque nós gastamos muito mais adubo do que vocês. Então, as paradas para abastecer a adubadora são muito longas. A cada cinco conjuntos, a cada quatro conjuntos, eu adiciono um quinto se eu retirar o adubo em termos de rendimento operacional. Então, o que acontece? Mudamos para a adubação a lanço. E a adubação a lanço populariza-se e surge uma quantidade de máquinas para isto. Nos últimos cinco anos, todas essas aí. Todas nos últimos cinco anos. O que acontece? nós não dominamos esta tecnologia suficientemente. Nós não copiamos ela com a qualidade que os europeus fazem. E aí nós temos estas cenas porque nós queremos que as máquinas produzam larguras maiores do que o que elas conseguem. Ou nós queremos que ela faça a mesma largura do pulverizador e não perguntamos a ela se ela consegue. Coisas horríveis. Então nós temos que trabalhar agora e temos um outro grande debate que é aplicar fósforo na superfície sem incorporação em solos pobres. Consequentemente nós temos uma limitação ainda maior de desenvolvimento radicular da soja e portanto maior risco de seca. Outro assunto também recente mas agora com um tom mais internacional por conta das mega empresas de genética que é população variável de milho em especial. entendemos que existe um potencial muito grande de colocar uma população diferenciada para diferentes zonas e logicamente como o Mário mencionou também variedades para diferentes zonas num segundo momento. Zonas de manejo é algo extremamente simples do ponto de vista conceitual mas extremamente difícil do ponto de vista operacional para delimitá-las demarcá-las defini-las no sul do Brasil quase impossível porque os fatores limitantes são muitos enquanto que no centro oeste o fator limitante é água ao menos para a segunda cultura. Então nós temos trabalhado muito em testes e temos observado por exemplo que neste exemplo aí eu tenho zonas de alta a curva de cima zonas de baixo a curva de baixo zona intermediária a curva do meio todas responderam da mesma forma mas existe diferença por zona existe resposta distinta mas isto acontece no centro oeste não acontece no sul agora se eu isolar variedades híbridos eu começo a perceber diferenças mais marcantes milhos que produzem e que respondem de forma diferente ao eixo x que é população nas mesmas zonas alta média baixo potencial produtivo então também acreditamos que a alocação de híbridos será provavelmente mais impactante do que as próprias populações no futuro vamos falar de um pouco de máquina nós tivemos um grande impacto com o surgimento do que nós chamamos de sistemas de direção automática ou pilotos automáticos a cana foi o primeiro usuário e quando o piloto automático surgiu na América do Norte eles nem sabiam o que era a cana eles não entendiam que a cana teria uma uma receptividade tão grande justamente porque nesta época no início dos anos 2000 já se falava muito sobre controle de tráfego em cana que é algo obrigatório por quê? porque nós estávamos migrando para a colheita mecânica verde colheita sem queima a colheita sem queima cria cenas como esta onde eu tenho de 15 a 20 toneladas de palha seca que depois de seca dá de 15 a 20 toneladas e uma camada de palha o operador não enxerga onde está a soca então obrigatoriamente nós tivemos que mexer nas bitolas dos rodados e utilizar piloto automático na colhedora e no trator obviamente existem outros benefícios que é a própria qualidade do alinhamento do paralelismo e que auxilia na qualidade de todas as outras operações eu não vou entrar em detalhes mas existe um espaço muito limitado entre o rodado tanto da colhedora em verde quanto do trator e do transbordo no tráfego na lavoura algo como no máximo 15 centímetros de espaço para erros até chegar até trafegar sobre a soca trafegar sobre a soca significa destruir a lavoura comprometer a lavoura que hoje está na ordem de 5 anos em média o tempo de duração de uma lavoura até o replantio e nós precisamos aumentar este tempo e ele é limitado justamente pelas falhas pelos danos mas nós temos outros problemas esse é um exemplo clássico de uma operação recentemente mecanizada que é o plantio com uma mecanização muito pobre tecnicamente falando com uma quantidade de cana semente na ordem de duas vezes mais da quantidade que se usaria se fosse um plantio manual em plantio manual se gasta 7 8 toneladas por hectare de cana em plantio mecanizado se gasta 12 a 18 toneladas por hectare de cana é uma diferença tremenda por quê? porque a máquina não é suficientemente boa não só a máquina mas o sistema como um todo de levar aquela cana até o solo e transformá-la em uma nova planta e nós temos problemas de piloto automático por quê? porque esta máquina é rebocada e ninguém garante que ela vai seguir exatamente o percurso do rodado dianteiro do trator que é onde está o atuador do piloto mas depois a colhedora vai usar o arquivo produzido pelo trator para fazer a colheita com o piloto então nós provavelmente necessitemos de atuadores também na semeadora na plantadora e aqui quem garante e hoje todos os produtores de cana compram piloto automático para o trator o rodado dianteiro que está lá no final é o ativo e aqui atrás nós temos uma quantidade de rodados transitando quando em linha reta tudo mais ou menos bem quando em linhas curvas que é mais comum no Brasil transitando sobre a cana quando em terreno inclinado escorregando para sobre as socas os nossos produtores vão para o caminho oposto eles procuram tecnologias mais baratas então hoje se utiliza piloto automático hidráulico na colhedora e se utiliza piloto automático de volante no trator para diminuir custos e sabemos que este tipo de tecnologia não oferece a garantia daqueles 10 12 centímetros que existe de espaço de erro falar rapidamente sobre uma outra grande limitação que nós temos na cana em especial que é a popularização do mapeamento de rendimento mapa de rendimento existem provedores mas não existem usuários o usuário diz que o produto não é suficientemente bom o provedor diz eu não tenho clientes portanto o meu produto não evolui são este é um equipamento tipo balança que tem uma série de problemas mas se produzem bons mapas querendo este mapa nós tivemos que produzir porque fazia parte da nossa investigação se este é o mapa de produtividade e se ele tem estes níveis de incerteza mesmo assim este é um trabalho que qualificou mesmo assim eu consigo enxergar a variabilidade do ponto de vista gestão é suficiente existe um outro produto uma outra proposta que é deste fabricante que mede volume de cana entrando na colhedora voltando ao mapa se isto é uma informação minimamente qualificada e se pegando o exemplo da adubação de nitrogênio na cana que diz que a grosso modo se aplica ou se deve aplicar um quilograma de nitrogênio por tonelada de cana colhida eu tenho aqui a recomendação pronta de uma de uma adubação de nitrogênio muito mais detalhada simplesmente trocando esta legenda para quilos por hectare de nitrogênio o mapa de recomendação está pronto é exatamente o mapa de colheita isso foi para dar-lhes uma 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 panorâmica muito simples de como está de como anda a agricultura de precisão no Brasil e com algum detalhamento para a cana para concluir eu só gostaria de dizer que nós fazemos e precisamos fazer muito mais no país em termos de treinamento em todos os níveis hoje nós temos claro que nós temos deficiências desde os operadores de máquinas e isto é trabalhado por exemplo pelo SENAR é uma entidade suportada pelos agricultores de atuação estadual que treina operadores dentre outros mas nós percebemos que existe uma quantidade de profissionais como nós que ainda não entende o básico do que é agricultura de precisão ou do que nós estamos vendo hoje aqui uma comunidade muito grande de profissionais formados com mais de 20 anos em que esse jargão nem existia esse palavrão agricultura de precisão nem existia há 20 anos atrás então nós temos uma quantidade de gente a ser educada nós temos eventos no Brasil diferentes deste e que nós provavelmente precisamos aprender para juntar esforços a comunidade acadêmica e a comunidade de negócios além dos usuários nós temos a comissão de agricultura de precisão que leva um pouco das demandas até a esfera federal nós temos dois anos de existência apenas mas já temos algumas coisas acontecendo mas nós sabemos que precisamos de um nível de organização e de representação muito maior e nós temos diferentemente de vocês minha avaliação pessoal uma geografia muito mais complexa porque nós temos regiões distintas e distâncias monstruosas então as ações obrigatoriamente precisam ser regionalizadas ok? essa é a nossa visão sobre de uma forma bastante sintética eu agradeço demais ao INTA aos organizadores à equipe parabenizo a a agricultura argentina como um todo e ao INTA em especial como uma instituição aglutinadora da agricultura de precisão aqui na Argentina é um exemplo formidável obrigado pela oportunidade aplausos Obrigado.